Discriminação Discriminação a gente vê por aqui Com aquele cara que mora logo ali Só porque ele é negro não consegue um emprego Mora na favela, sofre muito preconceito Adora o futebol, curte o som do gueto Quer paz, lazer, mas sempre está com medo Medo de sair, de se divertir De tomar um tiro na cabeça e cair Você já parou para pensar Que na favela é difícil de morar Cinco horas tem que trabalhar O pão de cada dia a gente tem que conquistar Batalhador, trabalhador e muito sofredor Diz que é brasileiro e trampa com amor Verdadeiro, seis horas no ponto da vila eu dei sinal E quem parou foi a polícia Me chamaram de maloqueiro, de safado e traficante Seria diferente se tivesse terno elegante Você já parou para pensar Que na favela é difícil de morar Cinco horas tem que trabalhar O pão de cada dia a gente tem que conquistar E quem é você pra julgar desse jeito? Jesus que é Jesus, ele não teve preconceito E você ainda vem com essa falta de respeito Independente da cor, quem nos fez foi o Senhor Pare de criticar, comece a ajudar Abra sua mente e comece a pensar Aumente seu entendimento E aí você verá que o preconceito ele não presta Ele só vem para atrasar Porque eu sou da favela Eles me tratam mal Me xingam, me julgam, me chamam de animal É a realidade, não é só um desabafo Que eu decidi cantar, para me expressar Através das minhas rimas eu venho te mostrar E o sistema é comédia, ramela Mas não dá guela Sabe se esconder com as coisas banais Que passam na TV Escondem de você o que está acontecendo E a cada dia que passa Eles estão crescendo E a humanidade toda tá sofrendo Morrendo com essa situação Se você ainda não sabe Estamos no tempo da escravidão Então você já parou para pensar Que na favela é difícil de morar Cinco horas tem que trabalhar O bom de cada dia a gente tem que conquistar Se é nós que sustenta a nobreza Porque é que o meu povo só vive na pobreza Se é nós que sustenta a nobreza Porque é que o meu povo só vive na pobreza Se é nós que sustenta a nobreza Porque é que o meu povo só vive na pobreza Se é nós que sustenta a nobreza Porque é que o meu povo só vive na pobreza E o meu povo só vive na pobreza E a razão Então você já faz